Motor ignorante deixa o clima hostil, tem que ser chavoso pra representar o B-Brasil Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo top aqui no canal Estamos aqui na Future Reprint pra decidir a nova cor do Jetta, esse mesmo que você viu no título A gente veio aqui, vai mostrar um pouquinho, eles estão envelopando um GTR de dourado É uma nova função que eles tem também, anti-bolha, é muito legal E depois a gente vai escolher a nova cor Como tem muita cor, não dá pra ficar passando todas A gente vai escolher as quatro melhores E você, aí, você mesmo que tá assistindo, vai escolher a nova cor do canal Dentro dessas quatro opções que a gente vai escolher, fechou? E é isso aí, a gente tem de opção, que eu já tenho agora na cabeça Branco satin, preto fosco, camuflado, azul, vermelho Meu, é tanta cor que eu poderia ficar falando aqui o vídeo inteiro pra vocês Então já não esqueça, vai lá no campo dos comentários Comenta qual cor você gostaria que tivesse o Jetta Seja duas cores, seja camuflado, seja uma cor única, seja uma cor satin, uma cor fosca, não sei Comenta lá a sua ideia, se fosse o seu carro, o que você faria? É isso que eu quero saber, eu quero saber de vocês, o que vocês gostariam de ver no Jetta Porque o Jetta é uma conquista nossa, não é uma conquista minha, ninguém conquista nada sozinho E eu conquistei graças a você que tá aí assistindo, beleza? Então, como retribuição, peço pra você Já deixa o like, dá aquela fortalecida pra gente continuar crescendo Tamo junto, beijo do Tetra e bora pro vídeo Galera, acabei de ter uma notícia muito boa O que a gente vai fazer? Vamos envelopar o carro em cor fantasia Pra isso caracterizar a fantasia, tem que ter mais de uma cor Então a gente vai fazer uns desenhos, talvez duas cores E a gente vai sempre mudar Eu vou ver, a gente vai decidir ainda com quanto tempo a gente vai mudar Mas o Jetta nunca vai ficar a mesma coisa A gente vai mudando, vai mudando aqui no canal Vocês vão escolher um novo desenho, nova cor Mudão de novo Isso é um sonho realizado Aqui atrás já tem alguns modelos que a Autáquia já lançou Dá uma olhada, mostra aí Já tem um monte de cor, ó Rosa, azul, jateado, texturizado, saquinho, fosco Até as novas madeiras tem também Tem de tudo aí Os camuflados aqui embaixo E eles me deram, falaram Rodrigo, seguinte, ó Tá aqui um presente pra você Escolhe a cor que você quer Mano, olha isso Olha o tanto de... Olha de perto Quanta opção eu tenho pra poder escolher Vai ser muito louco Galera, estamos aqui com o Marcelo Souza da Autáquia E galera Ele é o cara que acreditou no canal Graças a ele que vocês estão gostando tanto do Jetta Antes de tudo, muito obrigado Pela confiança E foi ele que, conversando aqui, teve a ideia De envelopar o carro A cada 3, 4 meses a gente vai mudar Certo? Rodrigo, e até é engraçado essa história De trocar a cada 3 meses Porque eu tenho essa experiência na minha vida Eu troco a cor do meu carro cada 3 meses E aí eu já te falei a sensação que eu fico cada vez que eu troco Você vai se sentir a mesma coisa? Com certeza, certeza Porque as vezes, independente que o carro seja um sonho ou não Você acaba dando aquela enjoada Toda vez que você abre a garagem e o carro está igual O pessoal costuma trocar roda Alguma outra coisa Agora, a cor É um carro novo E é novidade essa coisa De poder trocar a cor E assim, a sensação mais gostosa Que eu tenho certeza que você vai sentir A hora que você olhar aquela pontinha do papo Com uma cor diferente Você vai falar Estou num carro novo Certeza, cara Eu já estou adorando a ideia de ter um carro turbo Pô, imagina E aí o carro turbo Legal Já tive que trocar o pneu, né, Barba? O Barba balança a cabeça o tempo todo Ele fica falando Ai, meu Deus Eu vou trocar a roda Está para 17, vai parar 18 Só que para passar na vistoria Eu já gastei o pneu E eu tenho que fazer uma vistoria Olha o Barba de novo Nossa senhora E eu faço uma vistoria específica Para quem não sabe Porque eu tenho que ir no Inmetro Fazer a adaptação junto com o carro Então vai diferente E aí eu peguei o pneu do Barba De novo o Barba fazendo sentido É por isso que ele não está gostando Sobra para alguém sempre, né? Mas assim, você já pensou como vai ser essa história? O que você quer fazer no carro? Que cor você quer usar? Como que vai ser isso? A cor é uma parte difícil, né? Porque a gente tem opção Então, só para vocês terem uma ideia Quantas opções hoje existem Para vocês trocarem a cor do carro de vocês? Eu não estou abrindo muito as cores aqui Mas é infinito São infinitas possibilidades Fora que você pode ver aqui A impressão no material também Está muito legal E dá para você fazer isso também Se inventar alguma brincadeira desse tipo Olha como fica também, né? E ainda temos Além dessas cores aqui Essa aqui que eu me apaixonei Amarelo satin Esse é o Honey Yellow da gente Agora o mais legal de tudo isso Você está sendo o primeiro No Brasil ou no mundo A mostrar a cor nova Saiu do forno hoje E você já está mostrando Olha o canal saindo na frente Olha os privilégios A exclusividade da Vibrasil e Aldac Ah é, isso mesmo E tem o vermelho também, né? Tem o vermelho também Na verdade, assim A gente está com máquinas novas na fábrica Eu estou investindo muito nesse mercado Eu quero trazer todas as possibilidades possíveis para o mercado Essa é uma máquina nova que a gente comprou Fazer em alguns meses Uma máquina nossa Até começar a rodar tudo Demora às vezes seis meses Para você ter ela afinadinha Tudo Então a gente aprendeu a fazer essa composição dos metálicos Então me aguarde Porque agora eu venho com azul, verde, vermelho Enfim Não vai ter O céu é o limite Se já está difícil escolher uma cor Imagina para onde vai Vai piorar Só vai piorar Mas conta aí Então a gente vai fazer uma promoção Como que vai ser essa história? A minha ideia era Como é muita cor E eu queria ter todas as cores Eu não posso É a gente selecionar Sei lá Quatro cores A cada vez E a galera vai lá no Instagram da Autac Ah, eles que vão escolher a cor? Eles escolhem Nossa Nossa, legal Tá bom Porque aí eles vão ver a cor do carro Quando for no evento Eles vão lá e vão tirar foto com a gente E depois se ver de novo o carro Tira outra foto Porque o carro está diferente Porque o carro está totalmente diferente Boa, boa Legal, legal Até eu vou ficar fazendo vários ensaios Eu vou cobrar ensaios de todo fotógrafo É isso aí Já está diferente o carro Vamos fazer um ensaio novo Top model dos carros agora Legal, legal Pô, vai ser demais isso E não vai enjoar nunca do carro Nunca Isso eu tenho certeza Ó, para você ter uma ideia Eu fiquei com esse carro Dez anos Esse meu último carro Troquei talvez mais de 40 vezes a cor dele Nossa E só vendi porque já estava com 10 anos Mas agora eu já troquei de carro também Vou começar de novo toda a brincadeira Dez anos, 40 vezes A tarde a três meses ele trocou de envelopeamento Agora você está entendendo? Faço, faço Exatamente o que eu estou querendo Três, quatro meses Fechado, então Vamos fazer isso Nossa Caguei o sonho Compromisso ao Taki Dub, hein Ó, fechado Fechado Cara, você não tem noção Eu não consigo mostrar para vocês Como eu estou feliz Imaginar um negócio desse Eu sempre quis um carro exclusivo Sempre quis ter um carro turbo Hoje eu vou ter um carro exclusivo Turbo Diferente a cada três meses É surreal É surreal Muito legal Muito legal Só que assim Para vocês poderem fazer a votação Tem que ir lá no Instagram da Autarra Que é o primeiro link na descrição Já seguir Para poder quando eles lançarem as opções Vocês votarem Isso não adianta de nada Eles tem que votarem Tem que votar Vocês vão escolher Vocês vão escolher a cor do carro Tá bom Tá bom Você sabe que acontece uma coisa Às vezes comigo Que é assim Eu chegava assim Lançava três coisas Eu falava Nossa, gostei desse amarelo aqui Aí quando eu ia ver o carro O carro estava marrom O que aconteceu? Aí o Thiago Chegava e falava Não, achei o marrom mais bonito E fiz Então talvez vai acontecer A mesma coisa com você Não é a cor que você vai escolher É a cor que eles vão escolher Vai ser legal É emoção O Diego falou para mim O que você pensa Que eu coloquei Estão mudando o farol no carro Estão mudando a suspensão O que você pensa De fazer o farol Monterna Aí eu falei Isso é uma coisa Que eu sei Que não adianta eu escolher Porque eu já vi Todos os vídeos que eu vejo O Thiago vai lá E ele escolhe É isso Você já viu isso também O Thiago tem esse olhar É um cara que envelopa Faz muito tempo Já tem o conhecimento Dos materiais Que sabe lidar com isso É um cara que desenha também Então isso tudo ajuda Na criação E tenho certeza Que vai ficar animal Tudo que você fizer no carro Mas exclusivo É impossível Galera A gente só vai esperar Para fazer o envelopamento Quando tiver a roda O carro já está Já estamos Finalizando esse assunto Com a roda nova E aí vai dar A cereja Não dá faca A cereja Porque muda o carro inteiro Mas o final O grande finale Vai ser o envelopamento Agora Uma coisa legal Assim muito importante Galera Sempre manter o carro legalizado Então como você vai escolher Cores diferentes Dependendo como você fizer Você sabe que você tem que fazer O documento fantasia Legalizado É isso aí Na verdade No começo do vídeo Eu comentei isso Porque Uma ideia Eu vou explicar rápido Para a galera Eu falei essa ideia Da fantasia Antes de falar com o Marcelo Eu não sabia Eu cheguei falando Que é uma preocupação Que eu sempre tenho De quem mudar sempre Eu tive essa ideia E eu falei com você agora Eu não cheguei a comentar com você antes Então Eu avisei no começo do vídeo Eu falei Olha Eu quero colocar fantasia Para mudar sempre Só que eu vou falar com o Marcelo Para ver o que ele acha da ideia E você Antes de eu falar Ele falou Eu topo Mas eu não falei ainda Não Eu topo Aí eu comentei A gente decidiu Então o carro vai estar legalizado 100% E fazendo a conta Marcelo Sai mais barato Legalizado Que tão a mamão Certeza Fala encheção de saco Ninguém quer ter encheção de saco Com ninguém Entendeu Cara Você vai legalizar No canal do Alê Que está ali Olha a cara do Alê Ele ensinou Como é que faz a legalização É simples Tem também O link na descrição Legalize o carro Eu acho mais confortável Você vai circular tranquilo Com o teu carro E não tem preocupação nenhuma Vale a pena fazer Tudo direitinho É isso aí Marcelo Mais uma vez Muito obrigado Não vejo a hora De começar os envelopamentos Então mais uma vez Segue lá O TAC A gente vai lançar lá Vou avisar no meu Instagram Também tem o link na descrição O TAC Adesivos Segue o nosso canal lá Tem um monte de carros envelopados Vocês vão adorar o nosso canal Também tenho certeza E é isso aí Vamos esperar Ver o que vai dar Toda essa brincadeira Vai dar o que falar Certeza É isso aí galera Já se inscreve no canal Deixa seu like Comenta lá a cor que você quer Como eu disse no começo do vídeo A cor que vocês querem O que você faria Se fosse o seu carro Tamo junto Um beijo do teto E até o próximo vídeo Valeu Valeu Motor ignorante Deixa o clima hostil Tem que ser chavoso Pra representar Belbi Brasil E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau